Salve, salve pessoal, tudo bem? Sou o professor Orlando Stibler, aqui do concurso virtual do aula de atualidades e é um prazer muito grande estar aqui apresentando o curso super recente, atualizadíssimo, nós sempre temos a preocupação aqui de regravar o curso todo para que você tenha o produto mais atual possível, mais recente, até porque a minha matéria é muito peculiar e por isso eu gravo aqui quase que sem parar, né? Quando acaba o curso já começa a regravação porque eu levo um tempinho para gravar e o mundo vai mudando, as coisas do Brasil vão acontecendo e aí não tem jeito, é uma matéria que tenha essa particularidade. Eu sou professor de história originalmente e já há muitos anos, não vou precisar aqui a data porque já está derrota, eu dou aula já há muitos e muitos anos para concurso público e esse curso que eu vou dar agora, ele serve para vários concursos aqueles que caem em atualidades e que estão perto da minha gravação são os objetivos, são os cursos que interessam os programas de atualidades, eles são parecidos, né? E eles têm essa característica de não ser muito pequeno, né? Pelo contrário, são programas muito vastos são programas que falam de Brasil, mundo e economia, política, sociedade, qualquer assunto pertinente que esteja acontecendo e que tenha espaço na mídia e por isso que eu sempre antes de começar a aula, eu gosto de dar umas dicas de material de apoio, onde você pode conseguir para poder estudar melhor um grande material que você encontra em qualquer banca de jornal é esse aqui, é o Atualidade Vestibular mais Enem 2015 que já tem e que não é essa capa não eu não consegui a capa ainda do mais recente, já tem um mais novo do que esse aqui, eu esqueci a cor da capa dele, não me lembro agora eu até tenho já esse material, mas eu não me lembro agora, mas você vai na banca de jornal e aí você pede eu quero o Atualidade Vestibular mais Enem e compra esse material porque é muito bom, super didático, com ilustrações, com questões de prova ele tem uma ênfase mais para o Enem, mas é porque os caras lá do material do Grupo Abril não atinaram ainda para a força, né? para a importância desse material para a galera de concurso, então eu sempre indico esse material agora galera, Atualidade é você estar acompanhando, né? Você está lendo, você está vendo programa de televisão eu dou várias dicas aqui nesse sentido por exemplo, tem uma revista de relações internacionais que sai de 3 em 3 meses normalmente você acha em boas livrarias, chamado Política Externa pô, é excepcional, né? cobre muito bem esses temas internacionais, o vínculo do Brasil com os grandes temas mundiais é um livrinho, né? é uma revista, mas é na verdade formato de livro, é uma revista acadêmica, né? e é excepcional, vale a pena você comprar, custa uns 30 reais mas é trimestral, então vale a pena realmente o investimento televisão, galera, eu adoro Sem Fronteiras da Globo News é excepcional Sem Fronteiras passa sempre quinta-feira às 11h30 da noite, depois reprisa durante a programação da Globo News e tem outros programas também que eu acho muito bons para você se informar como por exemplo o Painel com William Wack tem canal livre na Bandeirantes, né? Roda Viva na TV Cultura que é sempre às segundas-feiras então a coisa é você procurar mesmo aonde, né? canais e de informações por exemplo, sites, né? G1, BBC é o país, é muito bom é o país Brasil, né? é um site, é um jornal espanhol e que tem site que chegou ao Brasil não faz muito tempo mas é assim, eu acho um dos melhores de informações de notícias, né? Vale a pena tem um jornal mensal também chamado Le Monde Diplomatique que eu também acho bem legal eu também leio isso aí que é custante 10, 11 reais, negócio desse e é por mês, vale a pena também revistas semanais, tem a Época, tem Isto É, tem a Veja se você quiser ler, vale a pena ler uma revista dessa e jornal também, né? Nacionais, assim, tem Folha de São Paulo Estado de São Paulo, Globo, Estado de Minas então onde você tiver acesso é bom ler jornal e aí eu indicaria quatro editorias principais, tá? Política, Economia, Sustentabilidade e Temas Internacionais Política, Economia, Meio Ambiente, né? ou Sustentabilidade e Temas Internacionais que são os quatro assuntos que mais caem em provas de atualidade tá? Então eu já de antemão te aviso que cai também cultura cai esporte, cai ciência e tecnologia mas eu diria que esses quatro que eu citei primeiro são os que mais caem então concentrem vossas baterias nesses assuntos aí tá ok, galera? Bom, feita essa pequena introdução sem querer me estender demais vou começar então o curso de atualidades aqui do concurso virtual eu sempre defino, eu sempre divido o meu curso em quatro capítulos principais organismos multilaterais blocos econômicos cenários e tendências e Brasil e dentro desses quatro capítulos o curso deve levar em torno de 17 horas, né? eu não lembro agora exatamente a carga horária mas é por aí, 17, 18 eu vou falar dos principais temas do Brasil e do mundo você pode ter certeza que de algum momento eu vou tocar no assunto que tá aí na Berlinda evidentemente que eu tenho uma organização eu tenho uma coluna vertebral e que dentro desse eixo eu vou encaixando os assuntos porque eu acho que o maior desafio pro professor de atualidades e certamente no objetivo de atender melhor a você, aluno é você ter uma organização é você ter um roteiro porque como atualidades é uma matéria muito solta tem vários assuntos aí diversos se eu fosse tratar sem uma ordem talvez eu não fosse ser tão didático quanto você merece que um professor de atualidades seja porque atualidades é uma disciplina como qualquer outra subestimar qualquer disciplina é o primeiro passo pra você não passar numa prova de concurso então você tem que tratar todas as disciplinas do concurso, do certame da maior seriedade possível com a maior atenção possível e atualidades não é diferente não pensem que atualidades é uma matéria de entretenimento que vai cair questões sobre a televisão ou temas menores não é isso atualidades é geopolítica atualidades é uma mistura de história e geografia e que eventualmente até se dá ao luxo digamos assim de cair temas mais banais isso acontece também mas 90% das questões são questões que envolvem um conhecimento de humanas então não subestimem matéria nenhuma porque senão vocês vão ter dificuldade de passar numa prova que é tão concorrida quanto o concurso público perfeito? e aqui você vai gabaritar a atualidade tenho certeza disso e só você assistir ao curso e evidentemente também procurar se informar por conta própria porque é muito assunto né é bastante coisa bom gente olha só primeiro capítulo eu falei organismos multilaterais mas eu já troquei o nome já há um tempão não consigo guardar ainda coloque assim um em organismo romano no caderno para organizar porque eu vou dar várias letras várias divisões organismos organizações e siglas importantes esse é o título do primeiro capítulo beleza? e nesse capítulo eu vou falar sobre várias organizações internacionais e também vou falar de temas que tem a ver com essas organizações porque um detalhe importante é o seguinte cai muito em prova sobre a ONU cai muito em prova sobre a FMI cai sobre a Anistia Internacional diversas questões especialmente bancas como o VUNESP FCC SESP SESP adora esse tipo de questão eu vou falar dessas organizações mas além delas eu vou falar dos assuntos que tem a ver com elas então por exemplo vou falar sobre FMI Banco Mundial e vou dar uma viajada falando sobre a crise econômica os reflexos disso na Europa o crescimento da extrema direita xenofobia movimentos separatistas então eu vou falar de temas que caem em prova e de assuntos paralelos que tem a ver com esses organismos e que também caem em prova vocês vão ver como é que é o meu método de aula e vou perceber que o tempo todo muitas vezes eu uso um assunto como desculpa ou escada para falar de um outro assunto ainda mais importante do que aquele primeiro e eu sempre começo por 1944 coloca aí no caderno 1944 Conferência de Bretton Woods Conferência de Bretton Woods que acontece nos Estados Unidos em New Hampshire nos Estados Unidos esse encontro foi na reta final da Segunda Guerra Mundial e foi justamente nessa conferência que foram criados os dois primeiros organismos do meu curso que é o FMI e o BIRD tá então coloque aí 1944 Conferência de Bretton Woods FMI e né um espaço aí BIRD B-I-R-D tá FMI todo mundo sabe o que quer dizer é o Fundo Monetário Internacional e o BIRD é uma sigla que quer dizer Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento mas que é mais conhecido como Banco Mundial tá o BIRD é nos jornais nas revistas né nos telejornais muitas vezes se chama o BIRD de Banco Mundial mas é uma sigla que quer dizer Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e que na verdade foi criado com esse objetivo né de financiar a reconstrução de uma Europa e de outras partes do mundo devastadas pela sua guerra mundial são dois organismos de crédito e eu queria falar um pouco desses dois organismos antes de entrar no assunto da crise econômica que vai ser o nosso primeiro grande tema tá uma coisa importante o FMI e o Banco Mundial eles ficam na cidade de Washington isso é bom você anotar porque de vez em quando cai em prova sede de organismos tanto o FMI quanto o Banco Mundial ficam na capital americana na cidade de Washington né e e o detalhe interessante é que sempre quem dirige o FMI é um cidadão europeu tradicionalmente tem sido europeus eu lembro que teve não é pouco tempo mas já há alguns anos talvez década já um espanhol chamado Rodrigo de Rato depois teve o francês Dominique Strokan e hoje no FMI é uma francesa chamada Christine Lagarde e no Banco Mundial tradicionalmente é um norte-americano é um norte-americano há poucos anos era o Robert Zuelik e agora é um americano na verdade ele nasceu na Coreia do Sul mas é naturalizado americano chamado Jin Yong Kim o que for nome que vocês precisam guardar eu digo tá esses que eu citei agora nenhuma prova vai te cobrar o nome do dirigente do FMI ou do Banco Mundial né mas tem prova que cobra nomes né tem bancas que são conhecidas por cobrar esse tipo de pergunta nome do presidente da Câmara nome do presidente do Senado nome do vice-presidente da República VUNESP FCC às vezes cai em questões desse perfil mas quando for um nome importante eu friso pra vocês tá aqui só pra mostrar a sede do Banco Mundial em Washington e uma manchete recente do Banco Mundial a América Latina crescerá 0,4% e está à beira da recessão jornal é o país 11 de junho de 2015 só pra vocês verem a função do Banco Mundial o Banco Mundial é um organismo ligado ao crédito e ele normalmente traz boletins sobre o crescimento das economias sobre as maiores economias do mundo esse é um tema importante quais são as maiores economias do mundo os maiores PIBs do planeta de vez em quando cai questão em prova sim por exemplo CESP né que é certo e errado o Japão aí vem um aposto segunda economia do planeta vive um momento de tensão com a China por conta de ilhas disputadas entre eles aí você sabe da disputa das ilhas por exemplo mas não sabe se o Japão é segunda terceira economia então o Banco Mundial fornece esse tipo de informação e eu vou dar pra vocês agora quais são as dez maiores economias do mundo eu chamo esse tipo de cultura de cultura de rádio relógio né cultura de de quiz de televisão sabe como é que é e você tem que ter esse tipo de informação atualizada porque de vez em quando isso cai em prova perfeito então eu vou fazer isso daqui a pouquinho depois do intervalo eu venho com as dez maiores economias do planeta e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri